Fala galera que curte o PC Facts, no vídeo de hoje a gente vai responder uma das perguntas que a galera mais faz nos grupos de Facebook, a Speed Direct X12. Vai ver a soma de RAM? Bom, antes de mais nada eu tenho que dizer para vocês que sim, mas muitos detalhes tem que ser explicado nessa situação, nesse quesito e nessa informação. O primeiro detalhe é entender como é que funcionava Multi-GPU em Direct X11. A gente tem dois vídeos que a gente fala sobre Multi-GPU, um sobre SLI e um sobre Multi-GPU em Direct X12. O Multi-GPU em Direct X11 funciona da seguinte maneira, utilizando AFR. AFR faz com que cada frame seja gerado por cada placa. Esse recurso é implementado via driver. Quem é responsável é a AMD ou a NVIDIA com seu Crossfire ou SLI. Em compensação, o Direct X11, a API, simplesmente vê uma placa e o driver engana a API ou o código do jogo, fazendo-o pensar que ele está lidando com uma placa só com o dobro de poder. E como é que funciona a memória de cada uma das placas no Direct X11? Como elas têm que gerar um frame com uma e um frame com a outra, as duas têm que ter exatamente a mesma informação dentro de sua memória. Portanto, a memória das duas placas é utilizada. Só que uma, que é a principal, precisa copiar todo o seu framebuff, todas as informações que tem na memória de vídeo, para a memória da escrava da segunda placa. Dito isso, dito como é que funciona o Direct X11, a gente vai ter que entender quais as possibilidades no Direct X12. Porque, veja bem, o Multi-GPU em Direct X12 não funciona de um outro jeito. Funciona de diversos outros jeitos. E quem escolhe a forma de implementar é o desenvolvedor. E aí eu lhe pergunto... Existe uma grande diferença entre a API ter o recurso e o desenvolvedor do jogo implementar o recurso. É preciso muita competência, por conta da alta complexidade da implementação, do desenvolvedor para fazer isso. E como que funciona em Direct X12? Vamos dar uma olhada aí no slide da AMD, que ela explica muito bem a diferença entre Multi-GPU Direct X11 e Direct X12. Dá uma olhada aí. A gente tem bem aqui, olha. Direct X11, como você está vendo, tem uma placa em azul e uma placa em roxo. A placa em azul gera cada quadro de azul e a placa em roxo gera cada quadro roxo. E aí você vê aqui os detalhes que a AMD separou para a gente. Direct X11, Multi-GPU usa Alternative Frame Rendering. A GPU A renderiza cada frame, a GPU B renderiza os outros. Cada frame mostrado ao usuário, a outra GPU já está colocando um novo frame na fila. Preparar frames múltiplos em uma fila aumenta os FPS, mas reduz as respostas do jogo, já que o frame fica esperando em fila. Direct X12, olha aí como é que é feito. Cada GPU está em uma parte da tela, pessoal. Vocês estão vendo aí? Elas dividem a mesma tela. Um novo modo disponível aos desenvolvedores de Split Frame Rendering, o SFR. Cada frame do jogo é dividido em uma parte, uma tile. Cada GPU no sistema renderiza uma parte, uma tile. Os frames não mais necessitarão ser enfileirados. O tempo de finalização do frame e a visualização do usuário desse frame vai ser reduzida entre duas e três vezes. Usando as GPUs em paralelo para trabalhar um frame, permite que múltiplas GPUs se comportem como uma muito mais poderosa. Como vocês devem ter percebido, muda muita coisa, né? Agora, não é apenas esse método. Existem vários métodos que não é o escopo do vídeo aqui explicar. Entretanto, a soma de VRAM existe. Mas o termo soma não é o mais correto. Por quê? A soma, pelo menos a mim, remete ao seguinte situação, ao seguinte quadro. Se você tem um jogo com uma placa, ele usa 3GB na sua placa de 4GB. Você tem 1GB sobrando. Se você colocar uma placa igual de mais 4GB, você teoricamente, na soma de VRAM, você teria 8GB. E só estaria ainda usando 3GB. O que sobraria 5GB. Isso não acontece nem em DirectX 11, que é a cópia dos 3GB vai para a outra placa. E nem acontece em DX12. Por quê? E aí a gente vai para o segundo slide da AMD. Dê uma olhada aí. Olha aí. Combined Memory Pools. Memory Pools combinados. Multi GPU em DirectX 11. Vocês estão vendo aí que os bancos de memória estão todos com tarefas. E que são exatamente copiados para cada placa. Então, ali embaixo está escrito. O AFR de DirectX 11 força cada GPU a manter uma cópia do mesmo dado na RAM. Na RAM. VRAM, no caso. Para garantir que as GPUs permaneçam sincronizadas. Não há mecanismo para dividir melhor o trabalho de um game. Isso é o que previne os jogos de combinarem o pool da memória. A memória de vídeo das GPUs num banco maior. Em DirectX 12. Você já vê que há uma divisão ali. Mais justa. No DirectX 12, Split Multi Electric, que é um dos tipos de multi GPU do DirectX 12. Permite aos desenvolvedores individualmente ver e controlar o hardware de GPU disponível. E o que vai ser alocado para esse hardware. Isso pode permitir que cada GPU ofereça a sua memória total para uso. Permitindo casos interessantes de uso de multi GPU com AFR ou SFR. Bom, como vocês viram aí. Existe a possibilidade de você ter memórias independentes. Não é somada. O desenvolvedor vai poder determinar a tarefa de cada uma. Mas elas não necessariamente se somam. Eu creio que algumas coisas ainda vão ter que ser copiadas entre uma e outra. Porque se ela vai estar dividindo o mesmo frame. A cena inteira é a mesma ainda. Ela não tem como prever que parte do frame de baixo que vai passar a influenciar o frame de cima. Então a cena como um todo vai ter que estar nas duas placas. Então no final das contas não vai ser uma soma de 100%. Elas vão ter mais independência. Agora, tem um último detalhe que a gente tem que tratar a respeito disso. Não adianta de nada você ter inúmeros recursos em uma API. Se o desenvolvedor não faz uso. Não confundam crítica ao DirectX12 com crítica ao desenvolvedor. Existe então a soma de VRAM? Ou melhor, a independência das memórias? Existe. Quem usou? Por que não usou? E aí é que você tem que começar a se perguntar. Você está cobrando as pessoas corretas? Você está falando mal de quem realmente não está nem aí para a situação? Porque pelo que me parece o desenvolvedor pode até estar tendo dificuldade. Mas para que lançar um jogo que não dá para jogar? Fica esse questionamento para vocês. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri